Fala galera, tudo bem? Vamos dar início a mais uma das nossas aulas e vamos falar hoje de massa molar, ok? Então vamos ver essa. Tá aí galera, mais uma aulinha, a aula sobre massa molecular, massa molar. Vamos ver exatamente do que se trata. Vamos nessa. Tá aí galera, massa molecular. Vamos lá, nós já falamos na aula passada sobre massa atômica e nós falamos que a massa atômica é a massa do átomo, não é verdade? Então imagine só comigo, pense comigo. Se você tem que cada átomo tem a sua massa, como é que você acha que vai ficar quando esses átomos se reúnem e formam uma molécula? Ora bolas, se eles se reúnem e formam uma molécula, cada um desses átomos terá uma contribuição na massa dessa molécula. Então a massa de cada átomo vai interferir diretamente na massa da molécula que ele forma. Vamos ver um exemplo. Tá aqui, ó. Nós temos aqui o caso, vou pegar aqui uma canetinha. Nós temos aqui o caso da molécula de glicose. Tá aqui, ó. Essa molécula de glicose, ela tem seis átomos de carbono, doze átomos de hidrogênio e seis átomos de oxigênio. E aí você vai se perguntar, tudo bem, Diógenes. Tá bom, mas e agora? O que eu faço? Bom, a massa dessa molécula vai ser proporcional, vai ser diretamente relacionada às massas de cada um desses átomos aqui. Então, se você for buscar lá na tabela periódica, você vai ver que a massa do carbono é doze. Tá aqui, ó. A massa do carbono é doze. Como nessa molécula eu tenho seis, então eu tenho que multiplicar. Seis vezes doze. A massa do hidrogênio, você pode procurar lá na tabela periódica, vai encontrar. É um. Então, se eu tenho doze átomos de hidrogênio aqui, eu tenho que multiplicar. Doze vezes um. A massa do oxigênio é dezesseis. Como eu tenho seis aqui, tenho que multiplicar. Seis vezes dezesseis. Ao resolver essa continha aqui, nós vamos ter seis vezes doze, setenta e dois. Não é isso? Doze vezes um, doze. Seis vezes dezesseis, noventa e seis. Então, galera, muita atenção. Muita atenção. Vamos limpar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.